A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como um namorado, e faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Oh, 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 oh